Vem meu Senhor olhar pro fundo do meu coração E ver se existe dentro dele uma razão Pra te fazer entristecer por mim E guia-me até o fim Da vida que tu queres que por ti eu vá viver E no caminho até sozinho eu possa crer Que tem um Deus que não me larga a mão E leva-me com todo o amor Na direção E na vida que tu queres que por ti eu vá viver E na vida que tu queres que por ti eu vá viver